E, gente, então eu vou começar por aqui. Aqui é o meu home office, né? E... Tá uma bagunça mesmo, porque tá tudo uma bagunça. Porque a gente tirou as coisas de lá de dentro da dispensa. Que eu vou mostrar pra vocês depois. Aqui a ideia é ficar a mesa de jantar, tá? O frigobar eu ainda tô pensando como eu vou fazer. E eu tô pensando em trazer um armário. Pra guardar copo, prato, talher. Que eu não sei se eu vou ficar aqui ou se vai ficar aqui. E a mesa de jantar tem que ficar mais ou menos nessa posição. Tem que ser uma mesa pequena, né? Ai, meu planejamento ali, que eu não sigo há muito tempo. Mas tá tudo aqui. E organizar tudo isso, né, gente? Jogar muita coisa fora. Vida mais prática com o bebezinho chegando. Na escada eu tô pensando em decorar de alguma forma. Deixar umas plantinhas. Pentar o corrimão. Essas coisas, né? Vamos subir aqui nessa escada. Eu não tenho ideia o que fazer. Mas aqui, nesse espaço, eu quero colocar o sofá aqui, né? Mas nesse espaço eu quero fazer minha área de academia, de musculação. Até que tá tudo aqui, ó. Comprei coisas novas. Pesos, tem o meu jump. Tem um monte de coisa nova. Meu aparelho de abdominal. E aqui eu quero fazer minha área de musculação. Eu quero ver se eu faço algumas... Alguns armários, algumas coisas pra deixar tudo bonitinho. Aqui tudo vai ser azulejado. Porque tem muita infiltração. Vocês estão vendo? Vamos subir ali. Pra vocês verem. Que aqui vai ser a dispensa onde eu vou guardar presentes ainda, né? Do casamento que eu tenho. Que não vai dar pra eu usar tudo de uma vez. No armário que eu falei pra vocês, é onde eu quero colocar alguns. Nossa, gente. Vazio é bem menor. Quando tá cheio. Parece que é tanta coisa. Mas vazio é bem menor. E aí, tão vendo que tem infiltração? E aí, vai azulejar também pra ficar sem isso, né? Gente, aqui é um lugar ainda que eu não sei o que que eu vou arrumar. Mas com certeza eu quero fazer um armário aqui embaixo pra guardar meus produtos de cabelo. E eu vou ver se eu arrumo um cesto menor do que esse. Que caiba aqui embaixo. E fazer uma cortininha de crochê. Que eu sempre saio em ter uma cortininha de crochê. Numa pia assim. E é isso. E aí em cima da pia, eu não sei ainda direito o que eu vou colocar, o que eu vou fazer. Mas eu quero tirar essas coisas de vista e colocar aqui embaixo. O banheiro, a ideia é colocar um gesso aqui em cima. E aqui não vai mudar muito, não. Eu tava pensando em colocar um box de blindex. Mas vai vir a banheira do Pedro, eu quero deixar ela aqui no banheiro. E se eu colocar um box, eu vou perder espaço, né? E eu quero deixar a banheira aqui, eu quero dar banho nele no banheiro. Então, é isso. Aqui vai ser o lugar onde vai acontecer... Ai, deixa eu virar a câmera. Aqui vai ser o lugar onde vai acontecer uma mudança muito gostosa. Porque se eu quero colocar um sofá aqui, uma mesa de jantar, trazer um monte de coisa. Não desce pela escada. Vocês perceberam que ela é um pouquinho, um pouquinho íngreme, né? E essas colunas aqui também dificultam muito. Tanto que até eu comprei um colchão novo, duro, né? Um colchão bem duro, ortopédico, pras minhas costas. E o colchão não passou. Os outros colchões que tem aqui embaixo, porque aqui embaixo tem quartos, né? Eles cabem. Eles passaram porque eles são macios. E aí a escada dificulta. E eu quero comprar um sofá grande. Eu quero que aqui fique confortável, né? Porque meu bebê tá chegando. Ele merece tudo de bom e do melhor. E aí, aqui, gente, vai vir uma porta. Não vai dar pra ser uma portona por causa da coluna, né? Mas vai ser uma porta que vai dar pra passar. Eu já tô sonhando em quando o Pedro tiver a idade de brincar. Passar com o escorregador pra ele. Sair por aqui. Ali fora tem um espaço muito legal. É uma área de lazer, é uma churrasqueira. Aí eu já tô sonhando, né, já? E aí vai abrir uma porta aqui, que vai entrar e sair os móveis. Aqui vai ser o quarto da minha irmã e do meu cunhado. Já tem foto deles ali. Que vai passar pro quarto que fica do lado do banheiro, o quarto deles. E aqui vai ser o meu quarto. Eu vou tirar foto daqui também. Não quero colocar muita coisa aqui, não, gente. Na verdade, eu só vou colocar duas coisas aqui. Eu quero manter ele assim, bem vazio, porque eu sou muito bagulheira. Se eu encher de coisa, já era, né? Então, guarda-roupa, cama. Não quero colocar nem meu espelho aqui. Vou ver onde eu vou... Ah! O meu criado mudo que tem espelho. Eu não sei o que eu vou fazer com ele. Eu quero colocar só um espelho de corpo inteiro aqui. Nessa parede, que eu acho que mantendo ele assim clean, vai dar até pra fazer umas fotos legais. Quando eu tiver com a barriga grande. E aqui, aquela escrivaninha que eu mostrei pra vocês. Lá no começo que vai sair, meu home office. Quero comprar um novo, bonitinho. Fazer aqui a TV. Não essa. Essa aí vai pro quarto deles ali, que vai ser do lado do banheiro. A do meu quarto vai pra sala. Né? E eu não uso TV, gente. Eu não assisto televisão. Tudo eu faço no computador, no celular. Quando eu tô no quarto. A TV é passar, assim, dias sem ligar. Então, não tem necessidade de ter TV no quarto. Então, eu quero fazer um home office aqui. Com o meu computador. Que sim, ele eu uso bastante. E com celular, e com maquiagem. E gravar os vídeos aqui do quarto mesmo. Isso é um home office de verdade, né? Vou trazer pro quarto essa área. Não vou deixar fora do quarto, não. Porque agora eu tô sozinha também, né? Então, não tem necessidade de eu manter as coisas tão separadas. E aqui eu vou gravar bagunçado, gente. Porque se eu for esperar arrumar, eu não vou gravar pra vocês nunca. Atualizando. Olha o estado da sala, meu povo. Meu Deus. O cara do gesso veio. Mas tá tudo lindo. Gente. Assim. Eu tô maravilhada disso tudo tá acontecendo. Porque já que eu tô grávida numa pandemia. Graças a Deus eu estou grávida. E, né? Estou sozinha, separada. Não posso sair pra conhecer pessoas corporalmente falando. Não posso ir pra barrazinhos. Não pra beber, mas pra pagodear. Não posso ir em pagodes. Não posso ir em praia. Porque eu estou gestante. Vamos gastar dinheiro preparando a casa pro meu bebê. E olha só. O gesso. Ficou lindo. Vai colocar as sancas. As sancas ele vai colocar depois. Mas o que já colocou já tá lindo. Olha. Essa segunda parte também. Ai, gente. Olha. Tudo com gesso. Maravilhoso. Bagunça, 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 bagunça. Ali dentro eu acho que eu não vou conseguir subir. Mas está com gesso. Também no teto. Vocês conseguem ver aqui, ó. Ai. Vou mostrar os outros cômodos. Aqui, ó. Igual a gente fez aqui. Porque tava dando infiltração e tava descascando, né? Porque isso aqui é um muro de... Rimo que fala, né? Então a gente tá colocando com um... Como não é uma tinta, né? Mas com alguma coisa especial pra não dar mais infiltração. Aí deu esse efeito. A gente colocou esse piso assim. E vai fazer isso naquele quarto também. O corredor, eu acho que vocês já viram, né? Ai, tá sem foco. Ah, na hora que deu foco, eu parei de cravar. O corredor. Tem que colocar uma lâmpada ali também. Eu penso que tentar colocar aqui um... Algo bem bonito. Porque vai ser a entrada, né? Eu já explico pra vocês que aqui vai ter uma porta. Olha a bagunça. Tá toda aqui. Ai, gente. Assim, a gente vai jogando de bagunça em bagunça. Esse aqui é meu antigo quarto. Não volto mais pra cá. Não volto mais. Agora vai ser o quarto do Pedro. Todo sancadinho também. Graças a Deus. Todo gessado, sancado. E agora que é a hora do meu quarto, né? Porque eu quero voltar a dormir aqui. E... É... Ver se é o quarto com menos coisas também. Então, eu já quero arrumar o guarda-roupa com as minhas coisas. Quero dar uma boa limpeza nele. Lógico, né, gente? Que eu tô grávida. Eu vou fazer tudo bem devagar. Bem calmamente. Mas eu vou fazer. Porque tem que fazer, né? Então, com calma, eu irei fazer tudo isso hoje. Eu não quero mais... Ai, nem sei. Vou diminuir bem essa quantidade de bolsas. Gente, eu vou jogar muita coisa fora. Muita coisa fora. Ai, vida nova. O Pedro chegando, vida nova. Tudo novo. Olha aí, olha aí. No espelho. Barriguinha de Pedro. Aqui também tem outro espelho. Não sei o que eu vou fazer com esse imóvel. Não sei se eu deixo aqui. Vou ver. Vou ver depois de tudo pronto. Meu cabelo. Ai, gente. Vamos lá, né? Não vou também fazer muito, muito esforço, não. Só quero deixar a cama pronta. Limpar. Tirar esse cheiro de poeira. Limpar as paredes. É isso. Limpar as paredes. 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 Gente, estamos indo, né? Olha, já tá mais limpo, algumas partes do chão. O gesso, essas pontinhas brancas do gesso, que caiu, mas com água sai. Tanto que desse lado aqui eu já tirei, ó. Não tá perfeito, mas tá melhor do que, né, antes. E aí, quando colocou o gesso, teve que fazer uma armação e deu essas manchinhas assim, esses riscos. Mas é muito legal, porque com um pão no molhado sai, ó. Vou mostrar pra vocês, estão vendo? Esse risco, aí eu passo o pano e sai. Então, eu achei que ia ter que dar mais uma mão de tinta, ó. Mas não. Sai. Estão vendo? É só esfregar bem. Que sai. Essa aqui. Aí, eu tô fazendo isso agora. Não se preocupa, eu sei que eu tô grávida. Eu só vou fazer isso nesse quarto. Nos outros, a minha mãe, a minha tia. É só pra eu já ter um lugar pra eu dormir, né? Então, vamos continuar. Terminado. Já vou agora ficar mais tranquila. Olha, gente. Quarto limpinho. Olha, eu adorei. Eu ia colocar... Ai, gente, olha como eu tô bonita. Seis meses. Tem que limpar melhor esse espelho, né? Eu ia colocar esse espelhão aqui, ó. Esse imóvel. Na verdade, eu ia querer comprar um espelho, mas eu vou colocar lá na sala. E aqui ficou esse espelho. Aqui vai ser onde vai ficar meu computador. Vai ser meu home office. Eu ia comprar um móvel pra cá. Um móvel mais bonitinho e tal. Mas, gente... Eu acho que esse aqui me atende super bem. Vou ver se eu coloco algum adesivo, alguma coisa aqui, ó. Pra ele não ficar na frente já. Ele até chega um pouquinho pra cá pra não ficar na frente desse interruptor. Tá ótimo, né? Ou talvez eu até fique, né? Pra esconder. Sei lá. A cama ainda não arrumei perfeitamente, né? Mas o importante é que tá cheiroso, que tá limpo. Ai, nem parece aquele que vocês viram, né? Aqui eu consegui abrir espaço... Pra ele conseguir sancar, colocar a sancar hoje e terminar, né? Aqui já tá quase colocado. Ele também... Aqui é essa sujeirinha que eu falei pra vocês que sai com paninho. Se eu passar um pano de água, sai. Até aqui eu fiz um teste e eu vi que saía. Tá vendo? Aí não vai precisar pintar de novo. É só passar um paninho com água. Aqui na sala, como é um espaço maior, deu pra ver bem. Aí eu tirei aquele movucão. Coloquei nesse quarto. Tá vendo? E é isso, gente. Acabei. Posso subir e fazer meus outros serviços, né? Que serviço nunca acaba.